E.S.I. Eletrônica Informática e Tecnologia Então Marcelo, vamos começar lá mais uma vez ao lado B da nossa história de disco? Pois é, Gabriel. Estou curioso para poder ver aí, né? Sentir o que você tem nas mãos aí. Traz para nós aí esse lado B, o que você tem aí de bom. Trouxe representantes, não vamos dizer de peso, exatamente com os teus ali, mas alguns representantes que o pessoal com certeza vai gostar de saber. Histórias e uma curiosidade também que eu vou trazer. E no final eu vou reservar uma surpresa para todo mundo aí com relação a um disco raríssimo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar de saber. Beleza? Eu não estou nem sabendo o que é, hein? Então também vou me surpreender aí no final. A surpresa vai ser para todo mundo. Depois da vinheta a gente volta aqui trazendo um pouquinho mais sobre os meus discos e as minhas coleções. Vamos lá. Obrigado. ESIJJG Vindas Trazendo o passado de volta ao futuro Agora um representante da música clássica, para depois não dizer para a gente que Pô, vocês só escutam música nova, ninguém gosta mais das músicas clássicas, do piano. Está aqui, ó. Esse aqui é um álbum para colecionador. Que este aqui inclusive está assinado pelo meu amigo Marcelo, que aqui se encontra. Opa, ele caiu disso ali, mas simplesmente soltou aqui da cama. Mas vamos ver aqui, ó. Vocês vão ver mais em detalhes aí. Inclusive, pode mostrar esse exemplar aí para o pessoal. Então vou aqui abrir. Deixa eu ver o clássico. Para ele poder ver. Está inteirinho, gente. Inteirinho. Novinho. É, ó. Novinho mesmo. Aí. Depois não dizerem, pô, mas vocês não escutam música clássica, só escutam, né, jazz, pop, rock. Mas não, tem aqui, ó. Olha a diferença dos discos de antigamente, ó. O encarte que o pessoal fazia. Isso aqui é uma obra de arte. Isso aqui você não vê nas mídias digitais, né. É que a gente não gosta de mídia digital. Eu, por exemplo, escuto muito bluetooth, porque é prático para você pôr no carro, né, em casa. Mas a gente não abre mão dos discos, minha gente, por causa disso. Olha só. A música é bonita. Olha só. Olha o trabalho artístico. Marcelo, mostra aí para o público, hein. Enquanto eu estou fazendo aqui uma... Eu vou mostrar aqui um lado. Vou mostrar o outro. E vou mostrar ele aberto. Tem um encarte ainda dentro. Tem muito mais coisa aí. Agora aqui o encarte. É uma obra de arte mesmo. Tem a história aí. Também não acha isso em lugar... Não vai... Se você que for achar em lugar nenhum, e depois o pessoal acha e fala, pô, você falou que não acha em lugar nenhum. Mas vocês vão ter dificuldade de achar, viu. Esse tipo de disco não se encontra fácil, não. Isso aqui realmente é uma obra-prima. Tá? Então aqui, ó. Beethoven, com toda a história, né, tudo bonitinho aqui. Até uns exemplos das letras deles. A letra mesmo deles, manuscrita, né. Uma coisa fantástica, minha gente. Depois a gente vai mostrar para vocês aí. Tem uma história, né, que... Tem uma história. Que registrou o momento, né, dos discos, das gravações. Tudo, tudo. Então aqui, para quem gosta de música, né, Chopin. Chopin. Mas o cara até chorar, de tanta emoção. Mozart. Mozart, Tchaikovsky. Tchaikovsky. Só fera. Só fera. Então tá aí, ó. Um representante da música clássica, muito bem aqui. Representado nesse kit da Abril Cultural. Esse aqui foi o Marcelo que me doou gentilmente da coleção dele. Tá fazendo parte aqui também. Tá aí o que eu escrevi para você. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, é. A gente vai mostrar em detalhes aí depois para vocês, bem em foco lá, a dedicatória que ele fez aí. Deixa eu mostrar aqui a dedicatória. Meu amigo Gabriel. Tá vendo? Colecionadores também se presenteiam com outros discos da coleção. Então, para vocês verem que a gente não guarda as coisas para a gente, não. A gente também faz questão de compartilhar o que é bom, tem que ser compartilhado. Tá certo? Não pode ficar simplesmente guardado no próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lá estarão sendo apresentadas algumas das faixas das obras-primas mostradas neste vídeo. Lamentamos que assim tenha que ser. Acessem o link e curtam a mostra das faixas musicais sem censura ou restrições. Alertamos que os vídeos em nosso blog não possuem qualidade HD nem Full HD, mas a liberdade compensa a baixa qualidade. Nos vemos lá e até o próximo vídeo. Este vídeo foi produzido por ESIJNJG Som e Imagem. Serviços técnicos e videoproduções. Reunindo as duas melhores qualidades de um vídeo com técnica e inteligência. 23 08 4673 www.msjnjg.com.br www.msjnjg.com.br